Pode fazer uma moção de repúdio da minha fala, delegada aí. Eu sou policial de verdade. Não me sinto representado por um ladrão, ex-presidiário, condenado em três instâncias. Não foi pelo Sérgio Moro só, não. Por nove juízes. Quer dizer que três desembargadores e quatro ministros do STJ estão errados. Também são suspeitos. Então, assim, é uma vergonha ter na presidência da República um criminoso, ladrão e, mais vergonhoso ainda, ver um policial defender um ladrão. Primeiramente, quero dizer que é uma honra para mim participar aqui dessa comissão de segurança. É uma honra mesmo, de coração. Eu vou fazer 20 anos de polícia agora em agosto. Estar ombriado aqui com Paulo Belisque, Sargento Faú. Não vou citar todos, né? Roberto Fraga, Coronel Telhada, General Girão. Isso é uma honra para mim. O presidente aqui, o Sanderson, está uma honra para mim. De participar de homens e mulheres tão valorosos. Dois. Ah, que a gente não pode questionar o resultado das eleições. Eu vou questionar sempre. Eu não me sinto representado por um ex-presidiário ladrão. Não me sinto representado. Pode fazer uma moção de repúdio da minha fala, delegada aí. Eu sou policial de verdade. Não me sinto representado por um ladrão ex-presidiário condenado em três instâncias. Não foi pelo Sérgio Moro só, não. Por nove juízes. Quer dizer que três desembargadores e quatro ministros do STJ estão errados. Também são suspeitos. Então, assim, é uma vergonha ter na presidência da república um criminoso, ladrão. E mais vergonhoso ainda, ver um policial defender um ladrão. Quanto à moção de repúdio... Senhor presidente, pela ordem. Não, pela ordem não. Você está na minha voz agora. Eu estou na minha... Senhores, senhores. Deputado Jeová, prossiga. Chefe de organização criminosa não me representa como presidente da república. E o nosso presidente Jair Bolsonaro vai voltar. Está lá. A polícia federal que está sendo humilhada pelo ministro da justiça. Nós temos que ir atrás de cartão de vacina falsificado. Porque o nosso presidente Jair Bolsonaro não é corrupto. Diferente do de vocês. Quanto à moção de repúdio, todos nós somos responsáveis pela nossa fala. E foi uma fala criminosa dessa vereadora. Eu também fui vereador de Vitória. Falam-se muito em respeito.